Krishnadvaipayana Vyasa Livro 2 Sabah Parva Ou O Livro da Sala de Reuniões Parte 03 26 Argya Arana Parva 27 Sisupalavadya Parva 35 Argya Arana Parva Vaisampayana disse, no último dia do sacrifício quando o rei seria borrifado. Com a água sagrada, os grandes rices brahmanis que sempre mereciam tratamento respeitoso, junto com os reis convidados, entraram juntos no recinto interno da área sacrifical. E aqueles rices ilustres com narada como o principal, sentados à vontade com aqueles sábios nobres dentro daquele recinto, pareciam os deuses sentados na mansão de Brahma na companhia dos rices celestes. Dotados de Energia incomensurável, aqueles rices, tendo obtido algum tempo livre, iniciaram Vários tópicos de conversação Isto é assim, isto não é assim, isto é assim Mesmo isto não pode ser de outra maneira assim Muitos deles se empenharão Em discussões uns com os outros Alguns entre os disputantes, por argumentos Bem escolhidos faziam a posição mais fraca parecer a mais forte e a mais forte é Mais fraca? Alguns disputantes dotados de grande inteligência lançavam-se sobre As posições incitados por outros como falcões se lançando sobre a carne jogada No ar, enquanto alguns entre eles versados nas interpretações de tratados Religiosos e outros de votos rígidos, e bons conhecedores de todos os comentários E interpretações, se empenhavam em conversas agradáveis É, ó rei, aquela Plataforma apinhada de deuses, brâmanes e grandes rices parecia muito bela Com a ampla extensão do firmamento enfeitada com estrelas Ó monarca, não? Havia então nenhum sudra perto daquela plataforma da mansão de Yudishfir Nem alguém fosse sem votos E Narada, vendo a venturosa prosperidade de Yudishfir que nasceu daquele Sacrifício, ficou muito satisfeito Observando aquela vasta multidão de todos os Kshatrias, humil e Narada, ó rei de homens, ficou pensativo É, ó touro entre Homens, o rice começou a se lembrar das palavras que ele tinha ouvido Antigamente na mansão de Brahma com relação à encarnação sobre a terra de Partes de todas as divindades E sabendo, ó filho da família Kuro, que aquela era Uma multidão de deuses, encarnados, Narada pensou em Rari de olhos como Pétalas de lótus Ele sabia que aquele próprio criador de todos os objetos, aquele 69 Mais sublime de todos os deuses, Narayana, que antigamente havia ordenado os Celestiais, dizendo, nasçam sobre a terra e matem uns aos outros e voltem para o Céu, aquele matador de todos os inimigos dos deuses, aquele subjugador de Todas as cidades hostis, para cumprir a sua própria promessa, havia nascido na Classic Kshatriya E Narada sabia que o sublime e santo Narayana, também Chamado Sumbo, o senhor do universo, tendo ordenado todos os celestiais Dessa forma, havia nascido na linhagem dos Iados e aquele mais importante de Todos os perpetuadores de linhagens, tendo surgido da linha dos Andjaka Vrisnis, sobre a terra era agraciado com grande fortuna e estava brilhando como A própria lua entre as estrelas Narada sabia que Rari, o subjugador de inimigos Cuja força de braço era sempre louvada por todos os celestiais com Indra entre Eles, estava então vivendo no mundo em forma humana Ó, o próprio autocriado Tirará, da terra, esta vasta multidão de Kshatriyas dotados de tanta força Essa era A visão de Narada, o onisciente, que sabia que Rari ou Narayana era aquele Senhor Supremo a quem todos adoravam com sacrifícios E Narada, dotado de Grande inteligência e o principal de todos os homens e conhecedor da moralidade Pensando em tudo isso, sentou-se naquele sacrifício do rei sábio Yudishfiru Justo, com sentimentos de reverência Então Bhishma, ó rei, dirigindo-se ao rei Yudishfiru justo, disse, ó Bharata Que Arangia, um artigo de consideração, seja oferecido aos reis como cada um Deles merece Escuta, ó Yudishfiru, é dito que o preceptor, o sacerdote do Sacrifício, o parente, o snataca, o amigo e o rei são os seis que merecem Arangia Os sábios dizem que quando algum deles mora com alguém por um ano completo Ele merece ser adorado com Arangia Esses reis ficaram conosco por algum Tempo Portanto, ó rei, que Arangias sejam obtidos para serem oferecidos a cada Um deles E que um Arangia seja oferecido antes de todos aquele que é o mais Importante entre estes aqui presentes Ouvindo essas palavras de Bhishma, Yudishfiru disse, ó avô, ó Tuda Linhagem Kuru, quem tu julgas que é o principal entre estes e a quem o Arangia Deve ser oferecido por nós Ó, desime Vai Zampayana continuou, então, ó Bharata, Bhishma, o filho de Sunutano Concluiu por sua inteligência que sobre a terra Krishna era o principal dentre todos E ele disse, como é o sol entre todos os objetos luminosos, assim é este Krishna, que brilha como o sol, entre nós todos, por causa de sua energia, força E coragem E esta nossa mansão sacrifical é iluminada e alegrada por ele como Uma região sem sol pelo sol, ou uma região de ar imóvel por uma rajada de brisa Assim mandado por Bhishma, Surdev adotado de grande destreza devidamente Ofereceu o primeiro Arangia de ingredientes excelentes para Krishna da linhagem Vrizni Krishna também aceitou segundo as formas da lei Mas Sizupala não Pode tolerar ver aquele culto oferecido a Vasudev E aquele poderoso rei de Shedi, reprovando Bhishma e Yudishchira no meio daquela reunião, criticou Vasudev depois disso 70 36 Sizupala disse, ó toda a família Kuro, este da tribo Vrizni não merece culto Veal como se ele fosse um rei, no meio de todos esses manarcas ilustres Ó filho De Pando, esse teu comportamento, desejando adorar dessa forma este de olhos Como pétalas de lótus, não é digna dos Pandavas ilustres Ó filhos de Pando Vocês são crianças Vocês não sabem o que é moralidade, pois ela é muito sutil Bhishma, este filho de Gangang, também tem pouco conhecimento e violou-as Regras de moralidade, por lhes dar esse conselho É, ó Bhishma, se alguém como Tu, possuidor de virtude e moralidade, age por motivos de interesse, ele é Merecedor de crítica entre os honestos e os sábios Como ele da tribo da Zaha Que nem é um rei, aceita o culto antes desses reis e como é que ele foi adorado Por vocês Ó touro da raça Kuro, se tu consideras Krishna como o mais velho em Idade, lá está Vasudev, e como pode o filho dele ser considerado dessa forma na Presença dele Ou, se tu consideras Vasudev como teu simpatizante e Partidário, lá está Drupada, como então Madhav pode merecer o, primeiro, culto Ou, ó filho de Kuro, tu consideras Krishna como o preceptor Quando Drona está Aqui, como tu podes adorar este da tribo Vrizni Ou, ó filho de Kuro, tu Consideras Krishna como o Hithvija Quando o idoso Dvaipayana está aqui, como Krishna pode ser adorado por ti Também quando o idoso Bhishma, o filho de Suntano, este principal dos homens que não pode morrer senão pelo seu próprio Desejo está aqui, porque, ó rei, Krishna foi adorado por ti Quando o corajoso Asvatamã, versado em todos os ramos de conhecimento está aqui, porque, ó Rei, Krishna, ó tu da linhagem de Kuro, foi adorado por ti Quando este rei dos Reis, do Hildna, este principal dos homens, está aqui, como também Kripa, o Preceptor dos Príncipes Barata, porque Krishna foi adorado por ti Como, ó filho De Pando, passando por cima de Druma, o Preceptor dos Kimpuruzas, tu adoraste Krishna Quando o invencível Bismaka e o rei Pandya possuidor de todas as Marcas auspiciosas, e aqueles principais dos reis, Rukmi e Eklavya e Salia, o rei Dos Madras, estão aqui, como, ó filho de Pando, tu ofereceste o primeiro culto a Krishna Aqui também está Karna, sempre se vangloriando de sua força entre Todos os reis, e, realmente, dotado de grande poder, o discípulo favorito do Brahman e Jamadagnia, o herói que venceu a todos os Manarcas em batalha Somente pela sua própria força, como, ó Barata, tu pudeste, passando por cima Dele, oferecer o primeiro culto a Krishna O matador de Madhu não é nenhum Sacerdote sacrifical nem um Preceptor, nem um rei Isso que tu fizeste, Telo Adorado, ó chefe dos curos, apesar de todos esses, só pode ser por motivos de Lucro Se, ó Barata, era o teu desejo oferecer o primeiro culto ao matador de Madhu, por que estes Manarcas foram trazidos aqui para serem insultados dessa Forma Nós não pagamos tributos ao Filho Ilustre de Kunfe por medo, nem por Desejo de lucro, ou por termos sido conquistados por conciliação Por outro lado Nós temos-lhe prestado homenagem simplesmente porque ele estava desejoso da Dignidade imperial por motivos de virtude E ainda assim ele nos insulta dessa Forma Ó rei, por que mais, salvo por motivos de insulto, tu poderias ter adorado Krishna, que não possui a insígnia da realeza, com o Arangha no meio dos Manarcas reunidos De fato, a reputação de virtude que o Filho de Dharma 71 Adquiriu foi obtida por ele sem motivo, pois quem ofereceria tal culto indevido a Alguém que renegou a virtude Este patife nascido na tribo dos Vriznis Antigamente assassinou injustamente o ilustre rei Jarazandha A justiça foi hoje Abandonada por Yudhisthira e somente a vareza foi demonstrada por ele em Consequência de ele ter oferecido o Arangha a Krishna Se os imputuantes filhos de Kunfe estavam amedrontados e dispostos a a vareza, tu, ó Madhav, deve tê-los Informado das tuas pretensões ao primeiro culto Porque também, ó Janardana, tu aceitaste o culto do qual tu és indigno, embora ele tenha sido oferecido a ti pôr Esses príncipes de mente mesquinha Tu pensas muito do culto indignamente Oferecido a ti, como um cachorro que leme em solidão uma quantidade de Manteiga clarificada que ele obteve Ó Janardana, esse realmente não é um Insulto oferecido aos manarcas, por outro lado é a ti que os curos insultarão De Fato, ó matador de Madhu, como uma esposa é para um homem que não tem Poder viril, como uma exibição excelente é para alguém que é cego, assim é esse Culto real para ti que não és rei O que Yudhishthira é, foi visto, o que Bhishma é Foi visto, e o que este vaso deve é, foi visto De fato, todos esses foram vistos Como eles são Tendo falado essas palavras, Sisupala se levantou de seu assento excelente e Acompanhado pelos reis, saiu daquela reunião 37 Vai Zampayana disse, então o rei Yudhishthira correu rapidamente atrás de Sisupala e falou-lhe gentilmente e em um tom conciliatório as seguintes palavras Ó senhor da terra, o que tu disseste é impróprio para ti Ó rei, isso é muito Pecaminoso e desnecessariamente cruel Não insultes Bhishma, ó rei, dizendo Que ele não sabe o que é a virtude Vê esses muitos reis, mais velhos do que tu Todos aprovam o culto oferecido a Krishna Cabe a te permitir isso pacientemente Como eles Ó soberano de Shedi, Bhishma conhece Krishna realmente Tu não Conheces tão bem quanto este da família Kuru Bhishma também, depois disso, disse, aquele que não aprova o culto oferecido A Krishna, o mais velho no universo, não merece nem palavras gentes nem Conciliação O chefe dos guerreiros da classe Kshatriya que, tendo vencido um Kshatriya em batalha e trazido ó sob o seu poder o deixa livre, se torna o guru Preceptor ou mestre, do que foi vencido Eu não vejo nesta reunião de reis Nenhum soberano de homens que não tenha sido vencido em batalha pela energia Deste filho da tribo Satvata Este aqui, Krishna, de glória imaculada, não merece Somente ser adorado por nós, mas, tendo braços poderosos, ele merece ser Adorado pelos três mundos também Inúmeros guerreiros entre os Kshatriyas Foram derrotados em batalha por Krishna Todo o universo sem limites está Estabelecido nele da tribo Vrizni Portanto nós veneramos Krishna entre os bons E os idosos, e não outros Não cabe a te falar dessa forma Que o teu Entendimento nunca seja esse Eu tenho, ó rei, visitado muitas pessoas que são 72 Velhas em conhecimento Eu tenho ouvido de todos aqueles homens sábios Enquanto conversando, dos numerosos e muito respeitados atributos do talentoso Sauri Eu também ouvi muitas vezes todos os atos, recitados pelas pessoas, que Krishna de grande inteligência realizou desde o seu nascimento É, ó rei de Shedi Nós não fazemos por capricho, ou tendo em vista o nosso relacionamento ou os Benefícios que ele possa nos conceder, essa adoração a Janardana que é Adorado pelos bons sobre a terra e que é a fonte da felicidade de todas as Criaturas Nós oferecemos a ele a primeira adoração por causa da sua fama, do Seu heroísmo, do seu sucesso Não há ninguém aqui nem mesmo jovem em idade A quem nós não tenhamos levado em consideração Passando sobre muitas Pessoas que são as principais por suas virtudes, nós consideramos Hari como Digno da primeira adoração Entre os brahmanis um que é superior em Conhecimento, entre os kshatriyas um que é superior em força, entre os vaizias Um que é superior em posses e riqueza, e entre os sudras um que é superior em Idade, merece ser adorado Na questão do culto oferecido a Govinda há duas Razões, conhecimento dos veidas e seus ramos, e também excesso de força Quem mais há no mundo dos homens salvo que é Svaki é assim distinto De fato Generosidade, habilidade, conhecimento dos veidas, coragem, modéstia Realizações, inteligência excelente, humildade, beleza, firmeza, contentamento e Prosperidade, todos esses moram sempre em Atchuta Portanto, ó res, cabe a Vocês aprovaram o culto que foi oferecido a Krishna que tem grandes realizações Que como o preceptor, o pai, o guru, é digno do Arangha e merecedor do culto, de Todos Vice-queza é o sacerdote sacrifical, o guru, digno de ser solicitado para Aceitar a filha de alguém em casamento, o Snataka, o rei, o amigo, portanto Atchuta foi adorado por nós Krishna é a origem do universo e aquele no qual O universo se dissolverá De fato, este universo de criaturas móveis e imóveis veio à Existência por Krishna somente Ele é a causa primordial e manifesta, a viacta Práprte, o Criador, o Eterno, e além da compreensão de todas as criaturas Portanto, ele de glória e morredoura merece o mais alto culto O intelecto, a base Da sensibilidade, os cinco elementos, ar, calor, água, éter, terra, e as quatro Espécies de seres, oviparos, viviparos, nascidos da umidade suja e Vegetais Estão todos estabelecidos em Krishna O Sol, a Lua, as constelações, os planetas Todas as principais direções, as direções intermediárias, estão todos estabelecidos Em Krishna O Sol, a Lua, as constelações, as aves, as aves, assim tanto quanto as direções para cima, para Baixo, e para os lados do universo continuam, Kesva é o principal em todos os mundos, incluindo as regiões dos celestiais Este Cisupala é um mero menino e Então ele não conhece Krishna, e sempre e em todos os lugares fala de Krishna Dessa forma Este soberano de Shedi nunca verá a virtude naquela luz na qual Alguém que está desejoso de obter o mais alto mérito a ver Quem há entre os Velhos e os jovens ou entre esses senhores ilustres da terra que não considere Krishna como merecedor de culto ou que não adora Krishna Se Cisupala 73 Considera essa adoração como imerecida, então cabe a ele fazer que é apropriado Nessa questão 38 Vaisampayana disse, o poderoso Bhishma terminou, tendo dito isso Surdeva então respondeu, a Cisupala, em palavras de grave significado Dizendo, se há entre vocês algum rei que não possa aguentar ver Kesva de cor Escura, o matador de Keshi, possuidor de energia incomensurável, adorado por Min, este meu pé está colocado sobre as cabeças de todos os poderosos, como Ele Quando eu digo isso, que ele me dê uma resposta adequada E que os reis Que possuam inteligência aprovem o culto a Krishna que é o preceptor, o pai, o Guru, e merece o Arangai e o culto, já oferecido a ele, ponto Quando Surdeva assim mostrou seu pé, nenhum entre aqueles manarcas Inteligentes e sábios e orgulhosos e poderosos disse nada E uma chuva de flores Caiu sobre a cabeça de Surdeva, e uma voz incorpórea disse, excelente Excelente Então Narada, vestido em pele preta de veado, que falava do futuro e Do passado, aquele dissipador de todas as dúvidas, totalmente conhecedor de Todos os mundos, disse no meio de inúmeras criaturas estas palavras da mais Clara importância, aqueles homens que não adorarem Krishna de olhos de lótus Devem ser considerados como mortos embora se movendo, e nunca devem ser Ouvidos em nenhuma ocasião Vai Zampayana continuou, então aquele Deus entre homens, Surdeva Conhecedor da distinção entre um Brahmani e um Kshatriya, tendo adorado Aqueles que mereciam adoração, completou aquela cerimônia Mas após Krishna Ter recebido o primeiro culto, Sunita, Sisu Pala, aquele ceifador de inimigos, com Olhos vermelhos como cobre pela raiva, dirigiu-se àqueles soberanos de homens e Disse, visto que eu estou aqui para liderar vocês todos, o que vocês estão Pensando em fazer agora Organizados permaneçamos em ordem de batalha Contra os Vrisnis e os Pandavas reunidos E o touro dos Shedis, tendo assim Agitado os Reis, começou a deliberar com eles sobre como obstruir a conclusão do Sacrifício Todos os Manarcas convidados que tinham ido ao sacrifício, com Sunita como o principal, pareceram zangados e seus rostos ficaram pálidos Eles Todos disseram, nós devemos agir para que o rito sacrifical final realizado por E o Dishira e o culto a Krishna não sejam considerados como se tivessem sido Consentidos por nós E impelidos por uma crença em seu próprio poder e grande Confiança, os Reis, privados de juízo pela raiva, começaram a dizer isso E sendo Movidos por autoconfiança e aborrecidos sob o insulto feito a eles, os Manarcas Repetidamente exclamaram dessa forma Embora seus amigos procurassem Apaziguá-los, suas faces brilhavam com raiva como as de leões rugindo afastados De suas presas Krishna então compreendeu que aquele vasto mar de Manarcas Com suas incontáveis ondas de tropas estavam se preparando para uma terrível Investida 74 39 Sisupalavadjaparva Vaisampayana disse, vendo aquela vasta reunião de reis agitados com cólera Assim como o mar terrível agitado pelos ventos que sopram na hora da dissolução Universal, Yudhishthira dirigiu-se ao idoso Bhishma, aquele principal dos homens Inteligentes e o avô dos Kuros, assim como Puruita, Indra, aquele matador de Inimigos, de energia abundante se dirigindo a Vrihaspati, e disse, este vasto Oceano de reis foi agitado pela ira Desime, ó avô, o que eu devo fazer em vista Disso Ó avô, o que eu devo fazer agora para que o meu sacrifício não seja Obstruído e os meus súditos não sejam feridos Quando o rei Yudhishthira o justo, conhecedor da moralidade, assim falou Bhishma, o avô dos Kuros, falou estas palavras em resposta, não temas, ó tigre Dos Kuros Pode o cachorro matar o leão? Eu antes disso descobri um modo que É benéfico e confortável de se praticar Como cachorros em uma matilha latem Juntos se aproximando do leão que está dormindo, assim são todos esses Senhores da Terra De fato, ó filho, como os cachorros diante do leão, esses Manarcas, estão latindo com raiva perante o leão adormecido da tribo Vrisni A Tchuta está agora como um leão que está dormindo Até que ele acorde, este Chefe dos Tchedes, este leão entre homens, faz esses Manarcas se parecerem com Leões Ó filho, ó principal de todos os Manarcas, este Sisu Pala possuidor de pouca inteligência Está desejoso de levar junto consigo todos esses Reis, através da ação Daquele que é a alma do Universo, para as regiões de Yama Seguramente, ó Barata, Vishnu deseja tomar de volta em si mesmo a energia que existe neste Sisu Pala Ó principal de todos os homens inteligentes, ó filho de Kunfi, a Inteligência deste rei dos Tchedes de Mente Má, como também de todos esses Manarcas, se tornou perversa De fato, a inteligência de todos aqueles a quem Este tigre entre homens deseja tomar em si mesmo se torna perversa assim como Aquela deste rei dos Tchedes Ói o de Shira, Madhavé o progenitor como Também o destruidor de todos os seres criados das quatro espécies, oviparos Etc, existentes nos três mundos Vaisampayana continuou, então o soberano dos Tchedes, tendo ouvido essas Palavras de Bhishma, se dirigiu ao último, ó Barata, em palavras que eram Respidas e violentas 75 40 Sisu Pala disse, velho e patife e infame da tua raça, tu não tens vergonha de Assustar a todos estes Manarcas com esses numerosos Terars falsos Tu és o Principal dos curos, e vivendo como vives no terceiro estado, celibato, não é Adequado que tu dês conselhos que estão tão afastados da moralidade Como um Barco amarrado a outro barco ou o cego seguindo o cego são os curos que te tem Como guia Tu mais uma vez simplesmente desgostaste os nossos corações por Recitares detalhadamente os atos deste, Krishna, tais como matar Putana e Outros Arrogante e ignorante como és, e desejoso de louvar que és vá, porque essa Tua língua não se parte em cem pedaços Como tu, superior como és em Conhecimento, desejas louvar aquele vaqueiro a respeito de quem até homens de Pouca inteligência podem falar injúrias Se Krishna em sua infância matou um Urubu, o que há de notável nisso, ou naquela outra façanha dele, ó Bishma, ao Matar Asva e Vriçava, ambos que não eram habilidosos em batalha Se ele Derrubou com um chute um pedaço inanimado de madeira, um carro, o que há, ó Bishma, de extraordinário nisso Ó Bishma, o que há de notável em ele ter Sustentado por uma semana a colina de Guvardhana que é semelhante a um Formigueiro Enquanto se divertia sobre o topo de uma montanha ele comeu uma Grande quantidade de comida ouvindo essas tuas palavras muitos se admirarão Muito Mas, ó tu que és conhecedor das regras de moralidade, não é ainda mais Injusto que aquele grande homem, cansa, cuja comida ele comeu, tenha sido Morto por ele Ó infame da tribo Kuru, tu és ignorante das regras de moralidade Tu nunca ouviste dos homens sábios que falam a ti o que eu agora te direi Os Ver-te ouços e os sábios sempre instruem os honestos que armas nunca devem Descer sobre mulheres e vacas e brahmanis e sobre aqueles cujo alimento foi Comido, como também sobre aqueles cujo abrigo foi desfrutado Parece, ó Bishma, que todos esses ensinamentos foram jogados fora por ti Ó infame da Tribo Kuru, por desejar louvar que as vatu o descreves para mim como poderoso e Superior em conhecimento e em idade, como se eu não soubesse de nada Se Pela tua palavra, ó Bishma, alguém que matou mulheres, falando de putana, e Vacas for adorado, então o que é para se tornar a grande lição disso? Como pode Alguém que é assim merecer louvor, ó Bishma Ele é o principal de todos os Homens sábios, ele é o Senhor do Universo, ouvindo essas tuas palavras Janardana acredita que elas são todas verdadeiras Mas certamente elas são Todas falsas Os versos que um cantor canta, mesmo que ele os cante muitas Vezes, não produzem impressão sobre ele E todas as criaturas agem segundo a Ordem dele, assim como a ave bulinga, que bica as partículas de carne do meio Dos dentes do leão, embora pregando contra a imprudência Seguramente a tua Atitude é muito desprezível Não há a menor dúvida sobre isso E assim também Parece que esses filhos de Pandu que consideram Krishna como digno de culto e Que tem a ti como guia são possuidores de uma tendência pecaminosa Pozoindo Conhecimento da virtude tu te desviaste do caminho dos sábios Portanto tu és Pecaminoso Quem, ó Bishma, se achando virtuoso e superior em conhecimento Agiria como tu fizeste por motivos de virtude Se tu conheces os caminhos da Moralidade, se a tua mente é guiada pela sabedoria, abençoado sejas Por que? 76 Então, ó Bishma, aquela moça virtuosa, Anva, que tinha colocado seu coração Em outro, foi raptada por ti, tão orgulhoso de sabedoria e virtude Teu irmão Vishitra viria, de acordo com os caminhos dos honestos e virtuosos, conhecendo Aquela condição da moça, não se casou com ela embora trazida por ti Gabando Te como tu fezes de virtude, a tua vista, nas viúvas do teu irmão foram gerados Filhos por outros segundo os caminhos dos honestos Onde está a tua virtude, ó Bishma? Esse teu celibato, o qual tu cego és por ignorância ou impotência, é Inútil Ó tu que és conhecedor da virtude, eu não vejo a tua felicidade Tu que Expões a moralidade desse modo não por isso as ter sempre servido aos mais Velhos Cultos, presentes, estudos, sacrifícios distintos por grandes presentes aos Brámanes, esses todos não são iguais em mérito nem a uma sexta parte do que é Obtenível pela posse de um filho O mérito, ó Bishma, que é adquirido por Numerosos votos e jejum indubitavelmente se torna inútil no caso de alguém que Não tem filhos Tu não tens filhos e és velho e expões uma moralidade falsa Com o cisne da história tu agora morrerás nas mãos dos teus parentes Outros Homens possuidores de conhecimento disseram isso antigamente Eu logo Narrarei isso completamente para que tu ouças Vivia antigamente um velho cisne à beira-mar Sempre falando sobre Moralidade, mas o contrário em sua conduta, ele costumava instruir a tribo Emplumada Pratiquem a virtude e se abstenham do pecado, essas eram as Palavras que outras aves sinceras, ó Bishma, constantemente o ouviam proferir E as outras criaturas ouviparas que percorriam os mares, foi ouvido por nós, ó Bishma, costumavam, por causa da virtude, lhe trazer alimento É, ó Bishma Todas aquelas outras aves, deixando seus ovos com ele, percorriam e Mergulhavam nas águas do mar E o velho cisne pecaminoso, atento aos seus Próprios interesses, costumava comer os ovos de todas as aves que Imprudentemente confiavam nele Depois de algum tempo, quando os ovos Estavam diminuindo em número, uma ave de grande sabedoria teve suas Suspeitas despertadas e ele até testemunhou, o incidente, um dia E tendo Testemunhado a ação pecaminosa do cisne velho aquela ave em grande tristeza Falou tudo para as outras aves Então, ó tu o melhor dos curos, todas aquelas aves Testemunhando com seus próprios olhos a ação do cisne velho, se aproximaram Daquele patife de conduta falsa e o mataram O teu comportamento, ó Bishma, é assim como o do cisne velho Estes senhores da terra podem te matar com raiva como aquelas criaturas da tribo Emplumada mataram o velho cisne Pessoas conhecedoras dos puranas recitam Um provérbio, ó Bishma, a respeito dessa ocorrência, eu, ó Barata, o repetirei Para ti É este, ó tu que te sustentas em tuas asas, embora o teu coração seja Afetado, pelas paixões, tu ainda assim pregas, a virtude, mas essa tua ação Pecaminosa de comer os ovos contraria as tuas palavras 77 41 Cisupala disse, aquele poderoso rei Jarazandja que não desejava lutar com Krishna, dizendo ele é um escravo era digno da minha maior estima Quem Considerará como louvável a ação que foi feita por Kesva, como também por Bhima e Arjuna, na questão da morte de Jarazandja Entrando por um portão Impróprio, disfarçado como um brâmane, assim Krishna observou a força do rei Jarazandja E quando aquele monarca ofereceu por primeiro a este patife água Para lavar os pés, foi então que ele negou sua condição de brâmane, por Aparentes motivos de virtude E quando Jarazandja, ó tu da tribo Kuru, pediu que Krishna e Bhima e Danandjaya comecem, foi este Krishna quem recusou esse Pedido do monarca Se este é o senhor do universo, como este tolo representa Ser, porque ele não se considera como um brâmane No entanto, me surpreende Muito que embora tu gás os pandavas para longe do caminho dos sábios eles Ainda te considerem como honesto Ou, talvez, isso não seja uma questão de Surpresa em relação àqueles que têm a ti, ó barata, de tendência efeminada e Curvado com a idade, como seu conselheiro em tudo Vaisampayana continuou, ao ouvir essas palavras de Sisupala, ásperas em Conteúdo e sou, aquele principal dos homens poderosos, Bimazena, dotado de Energia, ficou furioso E seus olhos, naturalmente grandes e arregalados e Semelhantes às folhas do lótus, ficaram ainda mais dilatados e vermelhos como Cobre sob a influência da raiva E os manarcas reunidos viram em sua testa três Linhas de rugas como o ganges de três correntezas na montanha de pico triplo Quando Bimazena começou a ranger os dentes em fúria, os manarcas viram um Seu rosto parecendo o da própria morte no fim do Yuga, pronta para engolir todas As criaturas E quando o herói dotado de grande energia de mente estava prestes A se levantar num ímpeto Bishma de braços poderosos o conteve como Mahadeva agarrando Mahazena, o Generalíssimo Celeste É, ó barata, a fúria de Bima foi logo acalmada por Bishma, o grande senhor dos curos, com vários Tipos de conselhos E Bima, aquele castigador de inimigos, não pode Desobedecer às palavras de Bishma, como o oceano que nunca ultrapassa, nem Mesmo quando cheio com as águas da estação chuvosa, os seus continentes Mas, ó rei, embora Bima estivesse zangado, o corajoso Sisupala, contando com Sua própria virilidade, não tremeu de medo E embora Bima estivesse se Lançando impetuosamente a todo momento, Sisupala não lhe concedeu nenhum Único pensamento, como um leão que não se inquieta com um pequeno animal Enraivecido O poderoso rei de Shed, vendo Bima de bravura terrível com tal Raiva, disse rindo, solta ó, ó Bishma Deixa que todos os manarcas vejam no ser Queimado pela minha bravura como um inseto no fogo Ouvindo essas palavras Do soberano dos Shedis, Bishma, aquele principal dos curos e de todos os Homens inteligentes, falou a Bima estas palavras 78 42 Bishma disse, este Sisupala nasceu na linhagem do rei de Shed com três Olhos e quatro mãos Logo que ele nasceu, ele gritou e zurrou como um asno Por Causa disso seu pai e mãe junto com seus parentes foram tomados pelo medo É Vendo esses presságios extraordinários os seus pais resolveram abandoná-lo Mas uma voz incorpórea, naquela hora, disse ao rei e sua esposa com seus Ministros e sacerdote, todos com corações paralisados pela ansiedade, estas Palavras, este teu filho, ó rei, que nasceu se tornará afortunado e superior em Força Portanto não o temas De fato, cuida desta criança sem ansiedade Ele não Morrerá, na infância A sua hora ainda não chegou Aquele que o matará com Armas também nasceu Ouvindo essas palavras, a mãe, ansiosa por afeição por Seu filho, dirigiu-se ao ser invisível e disse, eu me curvo com mãos unidas àquele Que proferiu essas palavras a respeito do meu filho, seja ele uma divindade Exaltada ou algum outro ser, que ele me diga outra palavra, eu desejo saber quem Será o assassino deste meu filho O ser invisível então disse, aquele sobre cujo Colo esta criança sendo colocada os braços superfluos caírem sobre a terra como Um par de cobras de cinco cabeças, e a visão de quem seu terceiro olho sobre é Testa desaparecer, será seu matador Sabendo sobre a criança de três olhos e Quatro braços como também das palavras do ser invisível, todos os reis da terra Foram a Shedi para vê-la O rei de Shedi adorando, cada um como merecia, os Manarcas que chegavam, colocou seu filho sobre seus colos de um depois do Outro E embora a criança fosse colocada sobre os colos de mil reis, um depois do Outro, ainda assim aquilo que a voz incorpórea disse não aconteceu E tendo Ouvido sobre tudo aquilo em Dvaravati, os poderosos heróis Yadva Sankarxana E Janardana também foram à capital dos Shedis, para ver a irmã de seu pai Aquela filha dos Yadvas, a rainha de Shedi E saudando a todos segundo os Seus postos e o rei e a rainha também, e perguntando sobre o bemestar de todos Rama e Kesva tomaram seus lugares E depois que aqueles heróis tinham sido Adorados, a rainha com grande prazer pôs ela mesma a criança no colo de Damodra Logo que a criança foi colocada no colo dele e os seus braços Superfluos caíram e o olho em sua testa também desapareceu E vendo isso a Rainha em alarme e ansiedade pediu de Krishna uma benção E ela disse, ó Krishna de braços poderosos, eu estou aflita pelo medo, concede-me uma Benção Tu és o protetor de todos os aflitos e o dissipador dos medos de todos Assim abordado por ela, Krishna, aquele filho da tribo Yadu disse, não temas, ó Respeitada Tu conheces a moralidade Tu não precisas ter medo de mim Qual Benefício eu devo te dar O que eu farei, ó tia Seja capaz ou não, eu farei o que Me pedires Abordada dessa forma por Krishna a rainha disse, ó tu de grande Força, tu terás que perdoar as ofensas de Sisupala por minha causa Ó tigre da Raça Yadu, saibas, ó senhor, que essa é a benção que eu peço Krishna então Disse, ó tia, mesmo quando ele merecer ser morto, eu perdoarei sem ofensas Dele Não te aflijas Bhishma continuou, assim, ó Bhima, é esse rei torpe, Sisupala de coração Pecaminoso, que orgulhoso da benção concedida por Govinda te convoca para a Batalha 79 43 Bhishma disse, a vontade sob a qual o soberano de Shed te convoca para a Luta, embora tu tenhas uma força que não conhece deterioração, não é a sua Própria intenção Seguramente esse é o propósito do próprio Krishna, o senhor do Universo Ó Bhima, que rei sobre a terra se atreveria a me insultar dessa forma? Como esse miserável de sua raça, já possuído pela morte, fez hoje Este de Braços poderosos é, sem dúvida, uma porção da energia de Hari E certamente, o senhor deseja tomar de volta em si mesmo aquela sua própria energia Por causa Disso, ó tigre da raça Kuro, este rei como um tigre de Shed, tão perverso de Coração, ruga dessa maneira pouco se importando com todos nós Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Bhishma, o rei de Shed Não pode aguentar mais, ele então respondeu com raiva a Bhishma nestas Palavras Que os nossos inimigos, ó Bhishma, sejam dotados dessa bravura que Este Kesvatem, a quem tu louvas como um cantor profissional de Rhinos Erguendo-te repetidamente do teu assento Se a tua mente, ó Bhishma, se deleita Tanto em elogiar outros, então elogia estes reis, deixando Krishna Elogia este rei Excelente, Darada, o soberano de Valica, que rasgou essa terra logo que nasceu Louva, ó Bhishma, Karna, o soberano do território de Aga e Vanga, e que é igual Em força aquele de mil olhos, que maneja um arco grande, que dotado de braços Poderosos possui brincos de feitio celeste com os quais ele nasceu e esta cota de Malha possuidora do esplendor do sol nascente, que venceu em um combate o Invencível Jarazand é igual ao próprio Vasva, e que rasgou e mutilou aquele Monarca Ó Bhishma, elogia Drona e Asvatamã, pai e filho, que são guerreiros Poderosos, dignos de elogios, e os melhores dos brahmanes, e cada um dos quais Ó Bhishma, se enfurecido poderia aniquilar essa terra com suas criaturas móveis e Imóveis, como eu creio Eu não vejo, ó Bhishma, um rei que seja igual em batalha Adrona ou Asvatamã Porque tu não desejas elogiá-los Passando sobre Do Hildna, este poderoso reis dos reis, que é inigualável na terra inteira cercada Por seus mares e pelo rei de Ayadranfa talentoso com armas e dotado de grande Destreza, Idruma, o preceptor dos Kimpurushas e célebre pelo mundo por sua Coragem, e o filho de Saradvata, o velho Kripa, o preceptor dos príncipes Barata E dotado de grande energia, porque tu elogias Kesva Passando por cima Daquele principal dos arqueiros, aquele esplêndido rei, Rukmin de grande energia Porque tu glorificas Kesva Passando por cima de Bismaca de energia Abundante, e do rei Dantavakra, e de Bagadatta conhecido por suas inúmeras Estacas sacrificais, Jayat Sena, o rei de Magadha, Virata e Drupada, Sakuni Vri Hadvala, vinda e anuvinda de Avant Pandya, Svetautyama Sankhya de grande Prosperidade, e do orgulhoso Vri Sazena, do poderoso Eklavia, e do grande Quadrigar e o Kalinga de energia abundante, porque tu louvas Kesva É, ó Bishma, se a tua mente está sempre inclinada a cantar os louvores de outros, por Que tu não elogias Saliha e outros soberanos da Terra Ó rei, o que pode ser feito Por mim quando, parece, que tu não aprendeste nada perante os virtuosos 80 Homens idosos que dão lições de moralidade Tu nunca ouviste, ó Bishma, que Repreensão e glorificação, de si e dos outros, não são práticas daqueles que São Respeitáveis Não há ninguém que aprove a tua conduta, ó Bishma, de louvar Ininterruptamente com devoção, só por ignorância, Kesva tão indigno de louvor Como tu, só pelo teu desejo, estabeleces todo o universo no servidor e vaqueiro Deboja, cansa Talvez, ó Bharata, essa tua inclinação não seja compatível com A tua verdadeira natureza, como o que pode ser com a ave bulinga, como já foi Dito por mim Há uma ave chamada bulinga que vive do outro lado do Imavat Ó Bishma, aquela ave sempre profere palavras de significado adverso Nunca faça Nada imprudente, isso é o que ela sempre diz, mas nunca compreendeu que ela Mesma sempre age muito imprudentemente Possuídora de pouca inteligência Aquela ave rouba da boca do leão os pedaços de carne grudados no meio dos Dentes dele, e em um momento quando o leão está empenhado em comer Seguramente, ó Bishma, aquela ave vive do favor do leão Ó Patife pecaminoso Tu sempre falas como aquela ave E seguramente, ó Bishma, tu estás vivo Somente pelo favor desses res Empenhado em ações contrárias às opiniões de Todos, não há ninguém mais como tu Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras duras do soberano de Shed, Bishma, ó rei, disse na audição do rei de Shed, verdadeiramente eu Estou vivo pela vontade desses soberanos da terra Mas eu considero que esses Reis não são iguais nem a uma palha Logo que essas palavras foram faladas por Bishma os reis ficaram cheios de raiva E alguns que estavam abaixados se Levantaram e alguns começaram a criticar Bishma E ouvindo essas palavras de Bishma alguns entre eles que eram manejadores de grandes arcos exclamaram Este desprezível Bishma, embora velho, é extremamente vaidoso Ele não Merece o nosso perdão Portanto, ó reis, enraivecido com violência como este Bishma está, é bom que este desgraçado seja morto como um animal, ou, nos Reunindo, que nós o queimemos em um fogo de grama ou palha Ouvindo essas Palavras dos manarcas, Bishma o avô dos curos, dotado de grande inteligência Dirigindo-se àqueles senhores da terra, disse, eu não vejo um fim para as nossas Discussões, pois palavras podem ser respondidas com palavras Portanto Senhores da terra, escutem todos o que eu digo Seja eu morto como um animal Ou queimado em um fogo de grama e palha, assim eu distintamente coloco o meu Pé sobre as cabeças de vocês todos Aqui está Govinda, que não conhece Deterioração A ele nós temos adorado Que aquele que deseja uma morte rápida Convoque para a batalha Madhav de cor escura e manejador do disco e da massa E morrendo entre e se misture com o corpo desse Deus 44 Vaisampayana disse, após ouvir essas palavras de Bishma, o soberano de Chê de dotado de extrema coragem, desejoso de lutar com Vasudev dirigiu-se Ele e disse, ó Janardana, eu te desafio Vem, luta comigo até que eu te mate Hoje com todos os Pandavas Pois, ó Krishna, os filhos de Pandu também, que 81 Desrespeitando os direitos de todos esses reis, adoraram a ti que não és rei Merecem ser mortos junto contigo É minha opinião, ó Krishna, que aqueles que Por infantilidade te adorarão, como se tu merecesses isso, embora tu sejas Indigno de culto, sendo somente um escravo e um canalha e não um rei, merecem Ser mortos por mim Tendo assim falado, aquele tigre entre reis ficou lá rugindo de Raiva E depois que Sisupala tinha parado, Krishna dirigiu-se a todos os reis na Presença dos Pandavas, e falou estas palavras em uma voz gentil, ó reis, este de Mente pecaminosa, que é filho de uma filha da tribo Satvata, é um grande inimigo Nosso da tribo Satvata, e embora nós nunca procuremos feri-lo ele sempre Procura o nosso mal Esse patife de atos cruéis, ó reis, sabendo que nós tínhamos Ido à cidade de Pragjotissa, veio e queimou Dvarca, embora ele seja filho da Irmã do meu pai Enquanto o rei Boja estava se divertindo sobre a colina Raiva-taca ele lançou-se sobre os servidores daquele rei e matou e levou muitos Deles em correntes para a sua própria cidade Pecaminoso em todos os seus Propósitos, esse patife, para obstruir o sacrifício do meu pai, roubou o cavalo Sacrifical do sacrifício de cavalo que tinha sido deixado solto sob a guarda de Homens armados Incitado por motivos pecaminosos, ele raptou a relutante Esposa do inocente Vabru, a Crura, em seu caminho de Dvarca para o país dos Salveras Este ofensor de seu tio materno, se disfarçando no traje do rei de Karusha, raptou também a inocente Badra, a princesa de Visala, a noiva Prometida do rei Karusha Eu tenho pacientemente tolerado todos esses Aborrecimentos pela irmã do meu pai É, no entanto, muito oportuno que tudo isso Tenha ocorrido hoje na presença de todos os reis Vejam vocês todos hoje Hostilidade que ele nutre em relação a mim E saibam também tudo o que ele fez Pelas minhas costas Por excesso de orgulho ao qual ele cedeu na presença de Todos esses manarcas ele merece ser morto por mim Eu não sou capaz de Perdoar hoje as injúrias que ele me fez Desejoso de morte rápida, este tolo Desejava Rukmini Mas ele não a obteve, como um sudra falhando em obter a Audição dos veidas Vaisampayana continuou, ao ouvirem essas palavras de Vasudev Todos os Manarcas reunidos começaram a criticar o soberano de Shedi Mas o poderoso Sisupala, tendo ouvido essas palavras, riu alto e falou desta forma Ó Krishna, tu Não estás envergonhado em dizer nesta reunião, especialmente diante de todos Estes reis que Rukmini, tua esposa, foi cobiçada por mim Ó matador de Madhu Quem mais há além de ti, que se considerando um homem diria no meio de Homens respeitáveis que sua mulher foi desejada por mais alguém Ó Krishna Perdoa-me se te agradar, ou não me perdoes Mas furioso ou amistoso, o que tu Pudos fazer para mim? É, enquanto Sisupala estava falando dessa maneira, o sublime matador de Madhu pensou em sua mente no disco que humilhava o orgulho dos ajuras Então? Logo o disco veio às suas mãos, hábil em discurso o ilustre e ruidosamente proferiu Estas palavras, ouçam senhores da terra, porque este foi até agora perdoado por Mim? Como pedido por sua mãe, sem ofensas, dele, deviam ser perdoadas por Mim? Foi essa a benção que ela pediu, e isso mesmo eu concedi a ela Esse Número, ó res, está completo Eu agora o matarei em sua presença, ó manarcas 82 Tendo dito isso o chefe dos iadus, aquele matador de todos os inimigos, em fúria Imediatamente cortou a cabeça do soberano de Shedi por meio de seu disco É Aquele de braços poderosos caiu como um penhasco atingido pelo raio É, ó Monarca, os reis reunidos então viram uma energia ígnea, como a do sol no céu Sair do corpo do rei de Shedi, e ó rei, aquela energia então adorou Krishna Possuidor de olhos como as folhas do lótus e adorado por todos os mundos, e Entrou em seu corpo E todos os reis vendo a energia que entrou naquele Poderosamente armado chefe de homens consideraram aquilo como Extraordinário E quando Krishna matou o rei de Shedi o céu, embora sem nuvens Derramou Toré no tês de chuva, e explodiram trovões, e a própria terra começou a Tremer Houve alguns entre os reis que não falaram uma palavra durante aqueles Momentos indesíveis, mas simplesmente se sentaram fitando Janardana E houve Alguns que esfregaram com raiva suas palmas com seus indicadores E houve Outros que privados de razão pela raiva morderam os lábios com os dentes É Alguns entre os reis aprovaram a ele da tribo Vrisni secretamente E alguns Ficaram excitados pela raiva, enquanto outros se tornaram mediadores Os Grandes reis com corações satisfeitos louvaram Kesva e foram embora E todos Os brahmanis de grande alma e os reis poderosos que lá estavam, vendo-a Destreza de Krishna, ficaram profundamente contentes e o louvaram E o Destreira então mandou seus irmãos realizarem sem demora os ritos Fúnebres do rei Sizupala, o corajoso filho de Damagosha, com o respeito Apropriado Os filhos de Pandu obedeceram a ordem de seu irmão E o Destreira Então, com todos os reis, instalou o filho do rei Sizupala na soberania dos Xedes Então aquele sacrifício, ó monarca, do rei dos curos possuidor de grande Energia, abençoado com todos os tipos de prosperidade, tornou-se extremamente Belo e agradável para todos os homens jovens E iniciado auspiciosamente, e com Todos os obstáculos removidos, e abastecido com abundância de riqueza e grãos Como também com fartura de arroz e de todas as espécies de alimentos, ele foi Devidamente assistido por Kesva E o Destreira no tempo devido terminou Grande sacrifício E o poderoso Janardana, o exaltado Sauri, com seu arco Chamado Saranga e seu disco e massa, protegeu aquele sacrifício até a sua Conclusão E todos os manarcas Gchatria, tendo-se aproximado do virtuoso E o Destreira que tinha se banhado depois da conclusão do sacrifício, disseram Estas palavras, por boa sorte tu te tornaste bem-sucedido Ó virtuoso, tu obtiveste A dignidade imperial Ó tu da família de Ajamida, por ti foi propagada a fama de Toda a tua linhagem É, ó rei dos reis, por essa tua ação tu também adquiriste Grande mérito religioso Nós fomos adorados por ti até a completa extensão dos Nossos desejos Nós agora te dizemos que estamos desejosos de voltar para os Nossos próprios reinos Cabe a ti nos dar permissão Ouvindo essas palavras dos manarcas, o rei o Destreira o justo, adorando Cada um como merecia, ordenou seus irmãos, dizendo, todos estes manarcas Vieram a nós por sua própria vontade Esses castigadores de inimigos estão agora Desejosos de voltar para os seus próprios reinos, despedindo-se de mim Abençoados sejam vocês, sigam esses reis excelentes até os confins dos nossos Próprios domínios Ouvindo essas palavras de seu irmão, os virtuosos bríncipes 83 Pandavas seguiram os reis, um depois do outro, como cada um merecia O poderoso Dristadiunna seguiu sem perda de tempo o rei Virata, e Danandjaya Seguiu o ilustre e poderoso Quadrigariu Yajnazena, e o poderoso Bhimazena Seguiu Bhishma e Dritarashtra, e Surdeva, aquele mestre de batalha, seguiu o Bravo Drona e seu filho, Inácula, ó rei, seguiu Suvala com seu filho, e os filhos de Draupad e com o filho de Subhadra seguiram aqueles poderosos guerreiros, os Poderosos reis das regiões montanhosas E outros touros entre os Kshatrias Seguiram outros Kshatrias E os brahmanis aos milhares também foram embora Devidamente venerados Depois que todos os reis e brahmanis tinham ido embora, o poderoso Vasudev Dirigindo-se a Yudhishthira disse, ó filho da linhagem Kuru, com a tua permissão Eu também desejo ir para Dvarca Por grande boa sorte tu realizaste o mais Importante dos sacrifícios, Rajasuya Assim abordado por Janardana Yudhishthira respondeu, devido a tua graça, ó Govinda, eu realizei o grande Sacrifício E é devido a tua graça que todo o mundo Kshatriya aceitou o meu Domínio e veio para cá com homenagens valiosas Ó herói, sente, o meu coração Nunca sente nenhuma alegria Como posso eu, portanto, ó herói, te dar, ó Impecável, permissão para ir Mas tu deves ter que ir à cidade de Dvarca O virtuoso Hari de fama mundial, assim tratado por Yudhishthira, alegremente foi Com seu primo até Parita e disse, ó tia, os teus filhos agora obtiveram a dignidade Imperial Eles obtiveram uma vasta riqueza e foram também coroados com Sucesso Fica contente com tudo isso Por tua ordem, ó tia, eu desejo ir para Dvarca Depois disso Kesva se despediu de Draupadi e Subhadra Saindo Então dos aposentos internos acompanhado por Yudhishthira ele realizou suas Abluções e passou pelos ritos diários de culto, e então fez os brahmanis proferirem Bençãos Então Daruka de braços poderosos chegou lá com um carro de modelo Excelente e corpo semelhante às nuvens E vendo aquele carro de bandeira de Garuda chegado lá, aquele de grande alma, com olhos Como folhas de lótus Andou ao redor dele respeitosamente e subindo nele partiu para Dvaravati E o rei Yudhishthira o justo, abençoado com prosperidade, acompanhado por seus Irmãos, seguiu a pé o poderoso Vasudev Então Rari com olhos como folhas de Lótus, parando aquele melhor dos carros por um momento, dirigindo-se a Yudhishthira o filho de Kunfi, disse, ó rei dos reis, cuida dos teus súditos com Vigilância e paciência contínuas E como as nuvens são para todas as criaturas Como a árvore grande de ramos espalhados é para as aves, como aquele de mil Olhos é para os imortais, seto o refúgio e amparo dos teus parentes E Krijuna e Yudhishthira tendo assim falado um ao outro se despediram e voltaram para as Suas respectivas casas É, ó rei, depois que o chefe da tribo Satvata tinha ido Para Dvaravati, somente o rei do Riodna, com o filho do rei Suvala, Sakuni Aqueles touros entre homens, continuaram a viver naquela mansão de reuniões Celeste Curta o vídeo Se inscreva no canal Fim da parte 01 Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original Por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896 Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e Brevemente revisado pela tradutora em 2016 para leves alterações gramaticais e para Inclusão dos nomes dos dez subparvas e de marcadores Aviso de atribuição Digitalizado em sacredtests.com, 2003 Verificado em distributed proof, Juliet Sutherland Gerente de projetos Verificação adicional e formatação em sacredtests.com, por JB Herr Este Texto é de domínio público Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não Comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto